O Internacional entrou em campo ontem e fez o dever de casa. O resultado positivo diante do Vitória deixou o Colorado na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Na entrada em campo, os jovens dividiram o espaço com os mais velhos. A campanha, ressaltando o mês do idoso, levou os colorados experientes a entrarem ao lado dos atletas. Quando a bola rolou, o Inter parecia perdido. Emerson Santos se atrapalhou todo dentro da área e fez o Inter sair em desvantagem. Gol contra aos dois minutos de jogo. Nada disso estava nos planos e o Inter seguiu perdido no jogo. A recuperação veio aos 14 minutos com pancada de D'Alessandro. O Colorado seguia arriscando, mas sem sucesso. Realmente o gol fez com que a gente demorasse para encontrar todas as soluções da partida. No intervalo, conversamos sobre isso, que nós precisávamos manter a nossa organização. Não acelerar o jogo mesmo, que o jogo entrasse para um lado mais de ansiedade. A segunda etapa parecia começar diferente. Bem mais postada ao ataque, o Colorado quase empatou com o Nico Lopes. Aos 18 minutos, Damião mostrou a especialidade na bola aérea quando subiu para deixar tudo igual. O time de Odair Hellman seguiu em busca da virada. Uma falta com 36 minutos originou um pênalti e muita reclamação por parte do Vitória. Eles queriam que o toque de mão fosse marcado fora da área. O árbitro seguiu convicto e D'Alessandro cobrou para deixar o Inter na frente. E as reclamações não pararam por aí. Com o apito final, mais empurra-empurra e confusão. Inter 2, vitória 1. O time teve tranquilidade, já tomamos gols em casa e conseguimos ter essa tranquilidade de virar o placar. Acho que o time está muito tranquilo em questão disso, tem trabalhado bem nessas questões. Para poder conseguir uma vitória em casa, que isso foi a paciência que nós tivemos hoje, que foi importante. Seguir a nossa caminhada, jogo difícil como está sendo em todos os jogos. Estamos de parabéns pelo que apresentamos, é continuar o trabalho e agora a gente pensar no esporte. Faltando apenas 11 rodadas para o fim do Brasileirão, a calculadora entra em ação. O Inter aparece agora na vice-liderança com a mesma pontuação do Palmeiras. Pelo saldo de gols, os colorados ficam atrás. Mesmo assim, antes de fazer as contas, o comandante do Inter prefere trazer o foco para o que está mais perto. No próximo jogo, para nós, ele é final de Copa do Mundo. Nós vamos nos preparar da melhor forma possível para conquistar o máximo de pontos, a vitória fora de casa. É isso. Não dá para ficar pensando lá na frente, porque você desconcentra. Não vai jogar mais um jogo, entra no piloto automático e aí não dá certo. Não vai jogar mais um jogo, entra no piloto automático e aí não dá certo. Não vai jogar mais um jogo, entra no piloto automático e aí não dá certo.